Música Olá, eu sou a Bia Grande, eu sou curadora do YouPix, que é um festival de cultura de internet Essa é a primeira vez que a gente vem para Porto Alegre Está bastante cheio, lotado de gente querendo falar sobre o que eles fazem na internet O YouPix é um evento disso, feito para as pessoas que estão na internet, criando conteúdo, criando uma nova linguagem, uma nova cultura Se encontrarem, discutirem isso E aí eu acho que esse negócio do impacto da internet na vida das pessoas YouPix é a materialização disso, porque é um ambiente onde as pessoas têm voz Pela primeira vez que elas podem se expressar, mas com alguma audiência Eu tenho uma tese muito pessoal de que, na verdade, a tecnologia não transforma tantas pessoas Que, na verdade, a gente se apropria da tecnologia à nossa imagem e semelhança Então a maneira que um brasileiro, que um gaúcho, que um chinês, que um, sei lá Se apropria de uma rede social, de uma ferramenta, de uma câmera fotográfica, de um microfone É sempre muito singular E normalmente ele se apropria de uma maneira que aumente a sua potência Ou que ele acha que é importante, os valores que ele tem como importantes Sem dúvida, a gente tem como promover mudanças na cidade através da internet É uma forma de conscientização, é uma forma de entrar em contato com as pessoas sem ser censurado A gente tem muita censura na mídia hoje em dia Pode até ajudar bastante em mudar em questões de assinar petições Mexer com essa parte de mobilizar as pessoas para ajudar com as coisas Só que não se faz tudo pela internet Então tem que ter participação na internet e tem que ter participação na vida mesmo Transcrição e Legendas por QTers